Ou que estamos aqui para começar o episódio 2 da nossa Caçada Sim, temporada 69. Chegando para mais um dia de Gincana Sim, temos que ler o livro de regras da Gincana Sim na instante. Palavras cruzadas, faça todas as palavras cruzadas da vida, organize sete cichos para fazer todas as palavras cruzadas em uma pilha de revistas. Receitas esquecidas, quem consegue fazer as receitas com frutas, faça-o sim ler sobre receitas com frutas em uma revista. Maestria dos adultos, ele sabe como isso funciona? Vamos aprender níveis de maestria da vida adulta com o Capitão Sabe Tudo no parque. Desafio de comida, faça-o sim comer carne misteriosa na geladeira. Uma caçada de dificuldade ímpar. Encontre 18 pares de meios e objetos da casa. Até 9 sims podem te ajudar. E depois a gente volta a boate para falar com o Kan Han. Já estamos aqui na casa do Nick Hill. Nick Hill não tem estante, né? Olha só aqui o Nick Hill, ele está lendo o livro de regras. A filha dele está aqui. Ainda não temos a creche. E eu vou colocar... Pode ler livros? Pode? Ler livros de dobraduras na estante. E ela vai imitar o pai dela. Vamos procurar uma pilha de revistas aqui na casa para ver se podemos ler as palavras cruzadas. Ler não, né? Fazer as palavras cruzadas. Eu ainda tenho que fazer um belo de marranjo nessa casa dele aqui. A gente não tem, então a gente vai entrar aqui. Vamos na parte de salas, tá? E aqui eu tenho duas pilhas de revistas. Deixa eu ver. Eu posso colocar aqui? Posso. Nick Hill toda salas, tá? Tem que ter... É isso aqui, ó. Ler receitas de amadurecimento. Vamos aproveitar. Eu ia fazer o outro, mas vamos fazer esse. Tchau, tchau. Agora, vamos clicar de novo aqui, ó. Para concluir palavras cruzadas. Três horas. Agora vamos na geladeira. Eu vou ter que virar a câmera de novo. Clica na geladeira e tem que comer carne misteriosa. Agora eu vou clicar no sofá. Isso aqui, pode ser isso aqui. Para encontrar pares de meias. Aí você tem que encontrar uma certa quantidade. E vários sims para te ajudar. Mas na verdade, a quantidade de sims para te ajudar, ele vai estar no objetivo. Então, eu vou ler com cuidado. Agora temos que ir para o parque. E no meu jogo tem a pastinha. Não sei o que pode ser diferente. Mas vai ter a foto do capitão sabe tudo aqui. É só clicar nele. Que quando você clica, ele vai te levar diretamente para o parque. E lá você só precisa falar com ele. Eu trouxe o Davan aqui. Porque o Nicky Hill não pode deixar a filha dele sozinha. Então, ele vai fazer esse favor para fazer a maestria de adulto. E vai falar com o Tahan lá na boate. Agora é só voltar. A gente faz do mesmo jeito. Clica no localizador de sims. Ou rastreador de sims. Vai ter a foto do Kahan. Você vai clicar. Ele vai te levar lá para a boate. E é só chamar o sim pelo apito. E falar com o Kahan de novo. Com isso, a gente termina o episódio 2. Conseguindo o pacote luxo reluzente. Em breve, gente. Eu devo estar colocando o short. Dos pacotes da Gincana Sim 69. E dos prêmios da Ilha da Influência 45. É que lá, para aparecer ainda tem alguns pacotes. Que já estavam na loja online. Que vão sair antes. Que são os três que estavam no calendário. E depois eu vou colocar esses dois. E a gente continua com os outros pacotes. Então, gente. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Eu tenho outra gravação. Que eu acho que eu devo estar com o episódio 4. Alguma coisa assim. Eu acho que eu também vou gravar. E vou tentar colocar hoje. Vai ficar um buraco, né? Ficar o episódio 3. 3 ou 4, por aí. Mas, mesmo assim. É bom que a gente adianta. Para quem já está mais na frente. Eu, bestei. Esqueci de gravar os outros dois episódios. Acabei passando. Então, gente. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.